Púrpuras as manhãs Dispersando as estrelas Torturantes canções Mantendo acesas As madrugadas e as paixões Como é possível Esse engano Só me entreguei assim O puro amor Nos olhos, nos ouvidos Purple rain Again, again Nessa resseca Dos meus sonhos Me sinto estranha Nas manhãs de sol Por puro amor Nos olhos Púrpura dor Dispersando as estrelas Torturantes canções Mantendo acesas As madrugadas E as paixões Como é possível Como é possível Esse engano Só me entreguei assim Por puro amor Por puro amor Nos olhos, nos ouvidos Purple rain Again, again Again, again Nessa resseca Nessa resseca Dos meus sonhos Me sinto estranha Nas manhãs de sol Por puro amor Nos olhos Púrpura dor Tchau 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 Amém. Amém.